Música Estamos começando o seu canal legal, bicho. Eu queria dedicar o dia de um programa de hoje ao meu amigo Júnior Moranguinho. Porque depois daquela de ontem, certo? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eurico Miranda disse que botou um time para ganhar do Flamengo. Por que não botou em campo esse time, cara? O que foi que houve com o time? Flamengo é bom até debaixo d'água. O que foi que houve, rapaz? Ainda já... Não, esperaram meia hora, né? Meia hora, mais de meia hora. Mais de meia hora. Então, o Vasco, três anos sem nada do Flamengo. Três. Três anos. Já tinha perdido no começo do ano, né? Perdeu de novo agora. É o quê? Quanto foi o jogo? 3x2. Quanto? Ainda levou dois gols, olha. Aquele time. O Capo variando. Ainda levou dois gols daquele time. O Botafogo... O Botafogo... O Botafogo... A sorte é que não era o Jefferson. Porque o Jefferson não pegava aquela bola que o Renan pegou, não. O Renan pegou muito. Pode pegar aquele cara. Foi o jogo da vida dele. Como disse o... O... Do... Focasco, como é o... Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Parecia o gato do Renan. Ficado na bola, mãe. Bicho, mas... Desculpa aí de novo, tá? Você não é... Você não é frangueiro. Será que eu não tenho vipo já? Viu? É bom ser Flamengo, né, cara? Fazer o quê? Galera, nós estamos aqui hoje com... Um dos... Amigo meu, cara. Eu tive o prazer de encontrar aqui no... O Dona Branco se apresentando. Que ele se apresenta pela cidade toda, né? Inclusive, ele mal falou comigo direito. Porque já tem que sair pra ir pra uma outra tocada. Depois foi o Gabriel? Foi o Gabriel Oliveira. O Gabriel Oliveira. Ele tava lá também. Gabriel Oliveira, cara. Você mandou até uma música muito massa. Ele canta bem parecido a um tom. Bem parecido com o do cantor Daniel. Marcar pra você vir aqui também, pô. Vai lá na nossa fanpage. Ô, ô, ô. É só brincadeira aí, rapaz. O WhatsApp aí pra quem quiser vir pro canal Legal. Se você quiser vir pro canal Legal, o nosso WhatsApp é esse aqui, ó. Você fala... Liga pra o 88656232. Fala com o Tiago, também conhecido como Lula Molusco ou Teste de Rolimã. Fala com ele, certo? Ele não veio... Hoje é verdade. Ele não veio porque ele tá com diarreia. Mas... Tá em casa, se cuidando. Já comprou um remédio pra ser repouro. Tá tomando água de coco e tal. Chegou o tio da manhã embriagado, carregado. Certo? Tive quase um coma alcoólico. Mas... Foi cuidado pelo Daniel. Tá lá, todo ardido. Não sei de que é também. Bem... O cara que sai pra beber... Se junta pra beber... Diz o pessoal do Los Boratis que toma conta dele. E o pessoal do... Da Batida Black, que é uma banda que eu faço parte. Diz que os caras... Vão bebendo com os caras, não aguentam. Então eu pego dos caras, cai logo, né? Aí passa por isso. Aí aqui o meu amigo Vitor Carvalho, certo? O meu amigo Vitor Carvalho, certo? Agora, apareceu. Meu amigo Vitor Carvalho. No baixo, Sérgio. Sérgio. E o... E o... O violão. O violão. O Renato. O Renato, aqui no violão. O Renato. A banda... A banda... Hoje tá resumida, né? Tá. Tem carrozinho, sanfoninha e tal. Justamente. Justamente. Poder a gente fazer hoje, primeiro dia. Você só tinha ido no outro canal legal, não é isso? Justamente, quando era outro estúdio, né? Você era dupla, né? Você era dois, né? Na época era dupla, era. Você era dupla. Era dupla. Até perguntaram, era o Mago do Forró? Você não era, né? Mago do Forró. Não vamos falar essa história, não é o Mago do Forró, mas... Naquele dia lá, que eu tava assistindo o seu show, muito legal. Fiquei chateado só porque eu peguei o finalzinho. Mas... Vou dar um abraço pro Grosso e pro pessoal de lá da coisa, tadinho. A chassaria de uma branca, né? Isso. Mas eu fiquei feliz pra caramba quando eu encontrei você lá na caixinha de uma branca, até porque eu já tava com vontade de entrar em contato com toda a equipe do canal legal, com a produção, enfim. Pra vir mostrar o nosso trabalho aqui, né? Claro. Infelizmente, hoje não deu, inclusive, Léo, pra me trazer o CD, pra mostrar o nosso CD. Final de semana, a correria da gente, né? Então, mas da próxima vez que eu vi aqui, incomodar o nosso amigo Léo Palmeira... Isso é um prazer pra gente. Aí eu vou trazer o CD, possivelmente o nosso DVD, que ainda a gente tá em processo de edição ainda, né? Já foi gravado? Foi gravado na Cachaçaria Dona Branca. Lá mesmo? Foi. Foi gravado em 27 de novembro, ano passado. Então, requer muito cuidado, né? Edição. Claro, claro. Fazer um negócio bem legal, bem organizado. Mas talvez a próxima vez a gente já traga esse material pra apresentar aqui no canal legal pra vocês. Manda um abraço pra galera da Suricata, né? Que veste a gente aqui, nossa blusa. Suricata, que tem aqui o Instagram dela, é Suricata Company. Ou, caso você queira, vão sair duas lojas aqui em Alagoas, aqui em Maceió, certo? Eu vou ver se abre uma em Alapiraca. Vou ver, tô olhando aí. Telefone pra contato aqui, 8819-4225. Manda um abraço pro meu amigo Wagner Tição, também lá do Oráculo. Mandou um recado pra mim, tá mandando um recado pra mim agora, dizendo que Alcione Dias Nazaré, também conhecido como Marrom, Alcione, vai estar dia 28 de março lá no Oráculo, choperia. O show terá participação de Umaraújo e Boga de Forno. Pô, será uma noite totalmente dedicada ao samba. Ó, perdível, hein, cara? Vale a pena conferir. Mesas no local, você já pode procurar... Procurar saber os preços e tal, chamar a galera, juntar um grupo. Vai ser um show bom, viu? A Alcione é um espetáculo de cantora, né? Um abraço pro meu amigo Eduardo Figueiro, também. Cara, muito legal. Eduardo, parabéns aqui. Pô, Eduardo. Eduardo. Parabéns, Eduardo, pelas postagens aqui. Vamos de música? Bora? Vamos de quê? Qual é a primeira que a gente vai fazer, Renato? Cuida bem dela. Eita, música boa, viu, Léo? Sérgio no contrabaixo. Renato no violão. Vitor Carvalho se apresentando no programa Canal Legal TV Mar. Próximo. Sabe aquela menina sentada ali Tão desconfiada com o olhar inocente Já fui doente naquela mulher Ela deve estar agora me olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu último aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Eu só não vi O cabelo dela Foi por um triz Eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz A letra é tão boa O cara de cima ou cena até erra a letra Canal Legal Canal Legal Convida o Carvalho Nunca tá assim Sabe aquela menina sentada ali Tão desconfiada com o olhar inocente Já fui doente naquela mulher Ela deve estar agora me olhando de lado Tão sem graça Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu último aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Eu fui incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Muito legal Essa música é aquela história do corpo em dobro, né? Que a mulher já não quis ele É tipo se eu tô apaixonado por uma mulher, né? Ela quer você Ainda chega pra você pra dizer Olha, cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Eu dou uma dica errada Ela adora quando ser a sangue do cabelo dela Ela adora quando... Mas pegou, né, bicho? Pegou pegando O povo gosta disso aí, né, cara? É A música... Você... Antigamente, bicho Assim... Como... A gente tava conversando Que o... Reinaldo Rossi Ele chegava e chamava o cara de corno logo, né? Chamava, na moral E o Pablo Fica rodeando Daquela rodeia Pra chamar o cara de corno, né? Não sabe se é o Sérgio, se é o Renato Não sabe quem é o corno da banda Não tem um corno não, mano Na verdade, sempre tem um corno não, mano, né? O considerado da banda O corno é o cantor Não tem jeito É mesmo, bicho É, pô É mesmo É porque ele é o único que fala O músico só fica só... É... Tocando e rindo E rindo da cara do cara ainda mais É Aí o cara fala O cara... Fala com um, fala com o outro Fala com outro... Aí só... Só sobra pro cantor mesmo Se um dia... Se um dia tu estiver cantando E... O músico chorar Você... Já sabe que é ele o corno Você puxa pra ele... É... Realmente... Porque geralmente a maioria só fica rindo da cara do cara É Aqui tem um cara que ele é corno Que é o nosso pastor O pastor Josiel Diga um negócio desse não É, é corno O Josiel ele... Ele... Assim... O Josiel... Um dia desse ele... Será? É... Então a mulher tá contra o cara... Tá contra o cara na cama Ele... Ele... Deu uma carreira pra chegar em casa Chegou lá... Aí voltou... Diz... Que rapaz... Vocês são uma língua da porra... E a mulher tá contra o cara... É o mesmo... É o mesmo... Não é outro não... É o mesmo cara... Então... Esse é o meu pastor Josiel... É o mesmo cara... Então... Aí ele montou essa igreja... Tá lá... Se dando bem... Passando bem... Tem umas fiéis lá... Que ele... Ele... Entendi... Faz a seleção... Entendeu? Entendi... Vamos daí... Vamos daí... Maus bocados, bora? Bora? Vamos lá... Vamos lá... Maus bocados... Sei que seu coração falou de mim... Sei que ele falou que tô fazendo falta... Ele falou também que sem mim tá difícil... E as noitadas e os amigos não tão ajudando... Sei que seu coração gritou por mim... Na última moda sertaneja que o DJ tocou... Pra piorar é aquela que a gente dançava... Saudade bateu... Você chorou... É... E se me perguntar... Como sei tudo isso... É que eu também passei... Por esses maus bocados... Sofri... Chorei... Largado... E não te esqueci... Não, não, não... Também passei... Te liguei... Beba... Tu fora de hora... Que nem cê tá fazendo agora... Ligando a cobra... Chorando... Querendo me amar... Segura, né? Palmeira! É... Bora cantar comigo assim... Quero ouvir... Sei que seu coração gritou por mim... Na última moda sertaneja que o DJ tocou... Pra piorar é aquela que a gente dançava... Saudade bateu... Você chorou... É... Eu sei tá difícil... Se me perguntar... Como sei tudo isso... É que eu também passei... Por esses maus bocados... Sofri... Chorei... Largado... E não te esqueci... Não, não, não... Também passei... Te liguei... Bêbado... Fora de hora... E nem cê tá fazendo agora... Ligando a cobra... Chorando... Querendo me amar... É que eu também passei... Por esses maus bocados... Sofri... Chorei... Largado... E não te esqueci... Não, não, não... Também passei... Te liguei... Bêbado... Fora de hora... E nem cê tá fazendo agora... Ligando a cobra... Chorando... Querendo me amar... Bom demais, meu irmão... Se você for observar... Também fala um pouco de cornice, velho... Eu acho... Eu acho assim... Não... Porque é assim... Ele fala... É... Você nunca ligou de madrugada pra mulher assim... Sumou a vontade de ligar? Não sei... Não aconteceu, não? Não... Diga... Não hoje... Falo... Na vida de vocês... Já acontece... Vou ligar agora pra ela... E ele fala... É que eu também passei por esse mal bocado... Sofri... Chorei... Aí ele fala... Eu tô ligando... É... Essa... A cobrar... Não... A cobrar é... É... Ligando... Esse trecho... Ligando... O... Volta... A parte do... Sim... É que eu também passei por esse mal bocado... É... Sofri... Chorei... E não te esqueci... É que eu... Também passei por... É... É uma música... Aí ela fala que... Eu liguei... Meu irmão tava fora de hora... Como você também fazia... Então... Quer dizer... Ele fala... Os dois estavam ali... Como se fosse... É... Os dois sofrendo... Entendeu? É... E ele fala... Tocou a... O... O Didier tocou a... A nossa música... Certamente... Então... É um caso... É um caso... É um caso... Não resolvido aí... É... Não chega... Acho que não... Resumindo... É uma sofrência... É... É uma sofrência... É... É por isso que é ruim... O cara... Tem um amigo meu que... 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 O pessoal toma o celular dele... Que ele vai ligar pra ele... A mulher dele não vale nada... Sabe? A mulher dele tá valendo menos do que... O... O... O real hoje em dia... Vixe... Meu pai... Tá valendo nada... 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 Vale-se pelo menos um dólar, né bicho? Um dólar, né? É... Três reais... Era três reais... Agora tá três vinte e oito... Aí... Passou três reais... Tem não três reais? Tem... É um dólar... Agora passou... Três vinte e oito... Problema, viu? Aí eu sei que... Assim... A gente tá... Acontece muito isso, né bicho? Procurar... Às vezes balada... É um lugar de você... Encontrar namorado... Às vezes não é... O... Tona Branca... Porque o ambiente tava muito legal... Tem muita gente bonita... Tem muito casal, né? Bem frequentado, é legal... É, mas tem muito casal... Não era um lugar pra você azarar ali, né? Tem a Gerana que trabalha lá... A Gerana que trabalha lá... É uma... Tá solteira, né? Solteira, né? Mas solteira é outra coisa, né? Dá pra carinha ela... Dá... Dá pra fazer um... Dá... Além de dar um caldo... É um caldo legal, né? Dá... Com certeza... Galera... Se você quiser assistir esse programa... Quantas vezes você quiser... Na sua vida inteira... Você vai no nosso YouTube... Que é esse que tá aqui... Aqui, ó... TV Má... Você pega esse endereço... Abre aí o YouTube da gente... Pra gente dar uma olhada, vai... Por favor... O endereço é esse, né? Tá aí o YouTube... Mostra aí... Sexta-feira... TV Má... Canal 25... A NET... Ali... Sexta-feira... Esteve aqui com o nosso... Pula aí... Os três segundos do... É... Sei como... Já bapa os outros... Aí começa o canal legal... Boa tarde, senhoras e senhores... Boa tarde, Maceió... Estamos no ar... Entrando devagarinho... Com delicadeza... No seu canal... No seu canal legal... Estamos entrando com tudo do canal... E agora estou... Aqui... Eu me chamo Tirulipa... Filho do Tiririca... Neto do Coronel Laxica... Casca de pau e miolo de picolé... Estamos aqui no ar... E eu... Com certeza... Vocês estão acostumados a ver... Todo dia... Eu leio palmeira com vocês... Mas ele não pôde vir... Por que que não pôde vir? Vou explicar... Caganeira... O homem está horrível do estômago... O homem está vazando pelo pito... Ficou em casa... E eu vim assumir hoje... Aqui o posto... De Léo Palmeira... Por favor... Entre... O homem... Da diarreia... Ô rapada grande... Hein? Eu vim de chinerais... Estamos aqui... Rapazes... Você chegou atrás... Você veio de chinerais... Mas chinerais é mais rápido... A gente consegue passar mais rápido... Me diga alguma coisa... Está melhor... Da... Da... Estou... Estou melhor... Foi... Aquela... Ei... Eu... É porque eu cheguei... É porque eu não tenho outra... Amor de Mar... Quem quiser assistir... Você vai lá no nosso... Na TV Mar... Canal 25... No TV Mar... Canal 25... Ou então... Você vai na nossa fanpage... Certo? Que essa fanpage aqui... A gente só tem uma fanpage... Tá? Tem cinco fakes... Eu não sei quem foi o corno... Que inventou... Eita não... Fanpage... Aqui... Canal Legal... Canal Legal... Canal Palmeira... Essa é a única... Que tem... Já estão... Todas as fotos... Espero que... O meu produtor... Está doente em casa... Está como... O Tirulipa falou que eu estava... Ele está hoje em casa... E... Ele... Espero que ele esteja... Batendo fotos... Atualizando as coisas... Você vai lá... E pega o link... Tanto na página... Como na... No Youtube... Pode guardar... Salvar para você... Lá... Na sua... Na sua fanpage... A fanpage dele... É Victor Carvalho... Está aqui... A fanpage dele... Com os telefones... Quem quiser... 88099395... E o WhatsApp... É o outro... 9942... 3499... Isso aí... Se você quiser mandar aqueles vídeos... Olha... Victor... É Carvalho direto ou tem ponto? Victor Carvalho... Tem ponto? Tem ponto não... Tem ponto não... Tem não... Tem não... Tem não... E quem é esse ponto aí? A nossa fanpage... Tem um ponto sim... Tem? Tem... Então já era... Então já era... Já foi... Puxou direto da fanpage... Então pronto... Tem um ponto... Então... É... Esse é o endereço... Que... É... A gente pensa que está do jeito... Mas o produtor fez de outro... No caso... O meu produtor... O seu produtor... O Victor Carvalho... Feio de outro jeito... Aí... Botou lá e ficou assim... Ficou assim... Agora já foi... O girafa erra... Mas quando ele erra... Ele erra... Ele erra grande... Besteirinha assim não... É... É... Vai se queimar para besteira... Vai se queimar para besteira... Um ponto ele vai se queimar... Ele é uma coisa grande... Um ponto ele vai se queimar... Bota o programa errado... Bota o programa de cabeça para baixo... Mas... Vamos de música... Vamos lá... Vamos do... Como é do... A nova do Jorge Mateus? Como é? Knockout, né? Knockout... Vamos derrubar alguém... Vamos derrubar a gente... Bora... Vamos derrubar a gente... Música boa... É sucesso, hein? Olha aí... O mundo girando... E a gente se esbarrando... Outra vez... Olha aí... O meu coração... Indo contra a razão... Sentimento... Não se desfez... E caí... Quando te vi... A paixão veio à tona... Fui a nocaute... E beijei a lona... O meu corpo tremeu... O tempo passou... A vida mudou... Mas eu continuo o seu... Ainda sou o mesmo... Ou apaixonado... Se eu estou errado... Não quero nem saber... Eu só sei que a vida... É mais colorida... Com você... Com você... Com você... Oh, não... Uh... 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 Olha aí... O mundo girando... E a gente se esbarrando... Outra vez... Olha aí... O meu coração... Indo contra a razão... Sentimento... Não se desfez... E caí... Quando te vi... A paixão veio à tona... Fui a nocaute... E beijei a lona... O meu corpo tremeu... O tempo passou... A vida mudou... Mas eu continuo o seu... Ainda sou o mesmo... O povo apaixonado... Se eu estou errado... Não quero nem saber... Eu só sei que a vida... É mais colorida... Com você... Com você... Ainda sou o mesmo... O povo apaixonado... Se eu estou errado... Não quero nem saber... Eu só sei que a vida... É mais colorida... Com você... Com você... Com você... Com você... Com você... Muito legal, bicho... Muito legal... E agora quem está vendendo... O... Henrique e Juliano... É o Jorge Matheus... É o mesmo... É... Mesmo bicho... Só quem está vendendo... Está vendendo mais do que eles... Está tendo mais show do Henrique e Juliano... Que do Jorge Matheus... Que do próprio Jorge Matheus... Tu é o Jorge Matheus que eu vou 2 milhões e meia aqui no Réveillon? Caraca, bicho. É dinheiro, né? 2 milhões e meia. Passava o resto do ano todo tomando vinho sem precisar de cantar. Tu, né, bicho? Eu? Se o cara pagasse no cachete todo 2 milhões e meia, eu pagava minhas dívidas todinha. Vixe, meu pai. O resto eu parcelava, o resto que eu tô devendo eu parcelava. Rapaz, tua dívida é maior do que a minha. Graças a Deus, minhas dívidas é pequenas, é pagável. É pagável. É pagável, é. Tocadinha, a lei já tá aqui. A não ser que só fizesse parte do parlamento nacional, se eu fosse um deles lá, e eu fazia tudo pra pegar a dívida emprestada junto ao governo, ao FMI, pra poder resolver meus problemas. É. Deixa a política pra lá, né? Deixa a política pra lá. Agora virou moda prender juiz, né? E prender outra juiz, agora foi coordenada há 18 anos, então, hoje vai alelar o poste dela, né? É. É. Parece um chevete aquele carro, bicho, né? Um chevete. Parece um chevete. Se o chevete estivesse hoje vendendo, com uma chuva dessa, você ia ver o chevete no meio da rua parada. O chevete parece que tem um negócio que é lá embaixo, a parte que não pode molhar do alternador dele, não sei. É o alternador, é. Não, é lá embaixo. Aí, com aquela chuvinha, tudo parava. Aí é problema o bichinho, né, velho? Eu fiquei impressionando, eu fiquei impressionando com a cena que eu vi, não me lembro qual foi a cidade, o cara tava ajudando a desentupir um goelho. Eu vi aquela reportagem. O cara foi em goelho, foi junto, foi embora. Meu irmão, até agora não achava o cara. Problema, viu? É, bicho. Lutando para o bem-estar da sociedade dele ali mesmo, né? A gente tá num país que ele é continental, né? Que tem seca num lugar, tem cheia na outra, tem, sabe? Aí, São Paulo reclamando, na campareira, vem uma chuva dessa, né? Parece aquela música súplica cearense, né? Meu Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelho chego um bocado, risou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Essa música... Essa música é do Luiz Gonzaga, né? É não, é do... Batativa da Saré. O Luiz Gonzaga... Nem me lembro se gravou, mas... Vamos mandar mais uma, bora? Vamos fazer qual agora? Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. Essa casa está tão cheia e parece vazia, sem você comigo. Hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando. Um dia e um mês, foi a primeira vez, e o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio, todo mundo dando cara solitário e frio, vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua, antes embriagado do que é iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida, até você voltar. Oh, paixão! Que vida boa essa vida bandida, viu, Léo? Oh, nóis! Bracinho! De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento, e agora estou sozinho outra vez. Para beber! De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tomando cara solitário e frio, vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua, antes embriagado do que é iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida, até você voltar. De copo sempre cheio, coração vazio, tô me tomando cara solitário e frio, vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua, antes embriagado do que é iludido, acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida, até você voltar. Muito massa, meu irmão. Cara, bom demais. Por que você passar essa agenda aí pra galera que tá aí em casa, o pessoal perguntando? Quero primeiramente lhe perguntar, essa música combina com você, bicho? Não. Assim, eu tô com o coração... Na época de solteiro, né? Não, mas eu tô solteiro. Tá solteiro hoje? Tô solteiro. Assim, meu coração tá vazio. Tá, eu queria encontrar uma mulher que tivesse com o coração igual o meu hoje. Assim, teve perigo de eu ter nenhuma mulher tocando em um músico, eita, tô lembrando de não sei quem. Entendi. Entendeu? Eu queria encontrar uma mulher que tivesse assim, então... Continuar com o coração vazio, só cutiçando e aproveitando. Não, não, eu queria arrumar uma namorada que o coração dela tivesse igual o meu. Porque às vezes você arrumou uma namorada, e a mulher tá com o negócio mal resolvido. Como aconteceu com um amigo meu, ele foi se abandonando pela mulher. A mulher tinha cinco anos casado, separou fazia um mês, começou a namorar com um cara, deu uma recaída, voltou pro marido, e o cara ficou espando o dedo. Olha aí, realmente... O cara tá me emprestado desse, e o cara não vai... Aí o cara vai ter que beber dobrado, né, bicho? É, vai beber dobrado, então é... Aí... Futuro, não. Então, criar a sua agenda. Léo, a nossa agenda semanal é... A gente começa na quarta-feira, no QG da Serraria, na quarta da Sofrência, lá é o lado B do repertório. Com o meu amigo Maurício Tenório. Maurício Tenório. O bestinha. Cara, gente boa, um irmão, parceiro, brother. Adoro. Que eu tenho muito a agradecer aquele cara ali, pelo apoio que sempre tem me dado, entendeu? O cara que acredita no meu trabalho, com o meu respeito, né? Sempre dado? Dado respeito a mim e oportunidade, entendeu? Surte, Maurício. Tá vendo, Maurício? É ele que tá tirando daqui, Maurício. Cara, dentro que você tem dado... Pô, todos os Maurícios... 20 anos, Maurício, você conhece? Não, não, não. Não é... Poxa, hoje ele ia ficar ao lado contrário da coisa, né, bicho? Não ia rolar, não. Então, estamos fazendo a quarta da Sofrência lá, na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente faz acústico, aqui na Cachaçaria Dona Branca. Certo. Sexta-feira, agora, a gente também toca na Chuparia Lagoana. Que é do outro lado da rua. Isso, que é em frente à Dona Branca, né? Sim. E no sábado, a gente canta mais uma vez. Na Dona Branca e depois no QG da Serraria, novamente. Naquele dia você tava indo pra Serraria? Tava indo pro QG da Serraria. É. É. São cinco músicos. Comigo, seis. Na Dona Branca, a gente faz com quatro músicos pra reduzir, porque o espaço é um pouco menor, é um negócio mais light. É, o Bora Bora são seis, né? A gente tem baixo, teclado, duas percussões. Primordial, né? É baixo, o Thiago ou o Fabinho. Teclado, o Silvano Moreno. Silvano. Silvano. Que superava. Percussão, Arnon Calvo e o Dinho. Arnon, cara. Músico do cara. Sua equipe toda é muito boa, cara. E Zappa na bateria. E guitarra e voz com o André. Com o André. É um... Desenrolado, cara, viu? É. Eu tava no show de São José da Laje, o Arrastão do Mela Mela ali. Arrastão não, né? Aquele... É o bloco, como é que se diz aquilo ali? Não, é a faixa do Mela Mela. Mela Mela. Sinceramente, eu assisti o show, acho que 70% do Bora Bora e foi um espetáculo do começo até o fim, cara. Um abraço pro pessoal lá da Laje, pro prefeito, Rodrigo. Pra o pessoal de lá, Tudinho, pra o Neno, certo? Pra o PH, que deu uma força. PH, acho que cinco tocados arranjou pra gente. PH marcada e trazer aqui a Badalada, que é a banda dele. Trazer aqui pra gente fazer uma festa. Como você falou, vou aproveitar aqui, da minha vez aqui, aproveitar e parabenizar o prefeito de São José da Laje, né? Porque eu não cantei hoje, até hoje eu nunca cantei em São José da Laje, mas eu tive presente nesse carnaval agora e observei a organização, Léo, muito, muito, muito boa mesmo. Muito boa, né? Deu uma festa... Hoje eu acredito que seja o melhor carnaval do estado de Alagoas, né? É bom, acho que ele divide com... tem muitos carnaval bons. Tem muitos carnaval bons. Maragogi... Maragogi, né? Acho que a única diferença dali, o Maragogi, é o bloco. São os blocos. É, porque o Maragogi, você puxa o bloco. Acho que o bloco, ele dá aquela estigada maior. Entendi. Passar pela galera assim e parabenizar. No caso, Maragogi, né? Maragogi. Agora, a Laje, bicho... Tem gente que você chama... Rapaz, vamos para a Olinda, vamos passar lá. Bicho, eu quero a Laje. Passar por lá, bicho. Passar, se apaixona por lá. Tem uma amiga, a Roberta Caldas, que a família toda a dia foi para o Sano Verde, ela ficou lá, bicho, com o filho, certo? Com o Arthur, filho dela. Bicho, curtindo, bicho. Uma boa, tá legal. De muita gente fina, você não vê confusão, você não vê nada, não vê briga, não vê... Sabe? O cara sabe, se o cara brigar na sexta, só vai sair na quinta-feira. Isso é verdade. Pede o carnaval todinho. Se o cara quer mostrar que é homem, agarra uma mulher, pô, fica agarrando outro homem. Pai, mano. Igual da porra. O cara não ganha muito, não, viu, bicho? É. Passar quatro dias num chilindró vendo o sol nascer quadrado. Não é? Em vez de estar agarrado com uma morena ou uma loira, uma tchacha muito boa aí. É. O Renato falou que ele encara um camarote aí. Encara um camarote? Encara? Bora. Vamos lá? Vamos ver se tem um camarote aí, bora? Vamos ver se tem um camarote aí, bora? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Veja o que fez, vem e me pede pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo, destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber, quer saber? Quer saber, calma pra você, você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se tá aí de amor não é brincadeira. Agora se tá aí de camarote, eu bebendo gela e tomando ciroc, curtindo na balada, só dando virote, você tem bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Valeu? Valeu? Bom demais, cara, bom demais. Meu querido Victor, Sérgio, Renato, bicho, obrigado pelo prazer em vocês. Puxa, nós é que temos que agradecer pelo espaço dado a gente aqui, né? Aqui o Canal Legal serve pra isso, serve pra dar força às bandas, certo? As que estão começando e as que já estão com uma estrada como vocês, né? Há muito tempo, tudinho, certo? Queria que o Girafa recolocasse os contatos, né? Pra galera que estiver em casa curtir vocês. Quem quiser levar o Victor pra casa, tá aí o telefone. Pode levar ele pra casa. Pode levar ele pra casa. Pode levar ele, ainda leva todo mundo junto, vai todo mundo, certo? Saideira é isso, é isso, Girafa? Saideira, né? Tá na... Tá na saideira agora? Isso, né? Bicho, tem um... Atendendo a pedido aqui o... Tubarão Lixa, que é o nosso diretor, tá pedindo... É... Não vem me pedir música que a gente não botou no repertório, não. Não, tem, tem, tem. Tem? Cavaleiros. Gelo na balada. O próprio. Tá caramba, então vamos lá, vamos terminar. Galera, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência. Ó, Felipe, tá rapidinho. Parou, 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 parou. Segura aí. Quem é amanhã? Davi firma. O cara vem, bicho. Esse cara amancou 15 vezes com esse cara aqui, velho. Ele não vem, velho. Eu ligo de casa. O cara foi, velho não. Fica em casa. Vou pagar as entras, trabalhar. Porque o cara... Fala rápido. Então, amanhã, a partir das 14h30, se Deus quiser, certo? Davi firma com banda, né? É, porque se for pra bater um bate-papo, você manda ele pro Wilson Júnior, certo? E banda. Então, pronto. Amanhã, Davi firma. Galera, obrigado de novo. Sucesso pra vocês, o Canal Legal tá sempre de porta aberta. Na próxima vez, por favor, traga-me no CD. Não, se preocupe, não. Eu peço até desculpa, velho. E se o DVD estiver pronto, traga. Se tiver até um clipe, traga, que vai me botar aqui na programação. Beleza, beleza. Tranquilo. E vamos terminar amanhã, 14h30, mais Canal Legal com o Davi firma. Valeu, galera. Valeu, Léo Palmeira. Valeu, Canal Legal. TV Mar, um abraço. Obrigado a cada um de vocês aí, gente. Valeu. Busca boa! A música foi sucesso muito agora no Carnaval, 2015, né? O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu Das noites que me fez chorar Se foi como folha o vento Voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Dói, leva, gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Criei vergonha da cara e resolvi mudar Segui os seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu E eu tô tomando ele na balada com o Whisky Red Bull Tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Bull Eu tô aqui com o Léo Palmeira e dando vaiabra Tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Bull Tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Bull Eu tô aqui com o Léo Palmeira e dando vaiabra Tô tomando o teu gelo com o Léo Palmeira e dando vaiabra Tô tomando o teu gelo com o Léo Palmeira e dando vaiabra